Alô galera, boa noite. Mais uma vez é o Tom Lopes, agora com o Ricardinho Santos. Música nova, encontrar o segredo. Você que foi deixado pelo seu amor, você que não teve seu amor valorizado, não chora não. Canta com a gente assim, aprende a música e canta com a gente assim. Meu coração, transbordante amor, não quero mais ser enganado, pela sua intenção. Já que não quis meu amor, eu não mereço esse castigo, de ser só seu amigo. Tenho que me libertar, deixar de te amar, para de me entregar, saciar seus desejos. E por outro caminho, encontrar o segredo, desgadar todo o tempo perdido, na loucura de um beijo. Não quero mais saber de ti, pra que sofrer, pra questionar. Se eu posso voar, meu amor, pra um ser, sem me perder, sem machucar. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, dá pra sofrer, dá pra chorar. Se eu posso voar, meu amor, dá pra um ser, sem me perder, sem machucar. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu coração. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, não quero mais ser enganado, pela sua intenção. Já que não quis meu amor, eu não mereço esse castigo, de ser só seu amigo. Tenho que me libertar, deixar de te amar, para de me entregar, saciar seus desejos. E por outro caminho, encontrar o segredo, desgadar todo o tempo perdido, na loucura de um beijo. Não quero mais saber de ti, pra que sofrer, pra que chorar. Se eu posso voar, meu amor, pra outro ser, sem me perder, sem machucar. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, pra que sofrer, pra que chorar. Se eu posso voar, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, pra que sofrer, pra que chorar. Se eu posso voar, meu amor, 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 meu amor